o sol já se põe, olha ele tá bem na nossa frente, bem grandão, Atomium, o Atom gigante então a gente tá começando mais um vídeo aqui, a gente tá na frente do Grand Place, que é essa, enfim, é o ponto turístico principal aqui no centro, a praça e eu fiz um passeio ontem de duas horas, de graça, a torre é bem grande, não cabe nem no vídeo, olha lá aqui, e até isso é a nova esquerda, 5 pra direita, então ele não é centralizado e a porta também não é centralizada, olha, se for olhar, pra quem toca, pra quem toca se dá uma... tem algumas carroças aqui, pra quem faz passeio, abre Natal, deve tá ventando um pouquinho, mas dá pra ver pra esse ângulo toda a praça, então isso aqui foi destruído pela França, alguns séculos atrás, e eles reconstruíram, então toda essa construção aqui é toda francesa convidaram a se retirarem e reconstruíram, e durante muito tempo isso aqui foi usado como, enfim, estacionamento de carro então eles não aproveitavam direito o local, mas depois, mas depois ele passou assim, esse é um ponto turístico de novo, né, deve tá aparecendo uma imagem ali, tudo bem? olha ali o tempo de construção, 1697, aqui 1698, outro ali de 1698, então eles construíram bem rápido essa Mary aqui, ó, uma fábrica que tem aqui, essa é uma das lojas deles, e a gente vai no local onde eles fazem aqui mais uma fábrica de chocolate, não é a Mary, olha aqui 15 euros o saquinho no caso a pequena, não a grande olha isso aqui, essa é a coleção ouro, 23 euros essas trufas sortidas de 19,50 por 9 euros a Marina pagou 3 euros esses 3 bonecos aí, vai, soca aí dentro acaba com a tua vida, né matou os bonecos lá de fora a gente tá indo agora no Manequipi, né tem aquele bonequinho, desculpa, mas não é só aquele bonequinho fazendo xixi que é outro ponto turístico essa pintura aqui de Tintin há muita loja de chocolate e souvenir waffles olha o Manequipi de chocolate pra vender e o famoso Manequipi tá lá fazendo xixi tá lá fazendo xixi fica adiantado na foto se você tá dando pra ver direito, olha aí aqui bem de frente e ele tá decorado no Natal essa lojinha de waffles tá bem cheia a gente chegou agora na praça de Albertina e aqui é uma estátua do rei Alberto da Bélgica mais umas escadinhas estamos subindo estamos andando aleatoriamente randomicamente e aqui o jardim, ó não é tão grande e tá no inverno, algumas plantinhas já morreram, né e todas as coisas que a gente tá fazendo aqui são relativamente perto então esse aqui fica mais ou menos 500 metros do Manequipi acho que por aí e aqui o jardim de cima olha isso aqui é bonito mais escadas e aquele reloginho, eu vou descobrir o que é olha aqui a praça real também é bem grande algumas bandeiras da Ucrânia ainda e aqui por esse ângulo chegando tem muita excursão eles estão fazendo walking tour porque esse local é bem importante que aqui é o palácio real e eles aproveitam pra falar de Leopoldo que é tipo Hitler ou Mussolini deles um cara horrível enfim, explorou outros países tipo Congo atrás outros países perseguia opositores era uma pessoa terrível e aqui é o palácio real e agora a gente tá indo pra igreja de Notre-Dame que não é a de Paris é a Notre-Dame de Sablon do Sablon que fica também a 500 metros de onde a gente tava e aqui tá a igreja a entrada é pela frente aqui né parece aqui é, faz sentido que seja pela frente olha aqui por esse lado por mais de um século pra fazer a outra de Notre-Dame que foi dois séculos e as joias do século XV ae e aqui tá um vento danado talvez não tivésseis não pra ver mas é a entrada vamos embora então vamos ver ih a entrada olha aqui esses vitrais aqui tão lindos olha aí posso comprar as velas pra explodir e aqui o altar e aqui o altar e aqui o altar mais de perto é chegamos agora na catedral de São Michel ou São Miguel portuguesada né vinte minutos andando e Marina tá falando realmente essa aqui que não é a Notre-Dame não é a de Nossa Senhora ela parece muito mais com a de Notre-Dame de Paris as meninas as meninas estão falando eu sei bem mais bonita e aqui a entrada ela é gigante aqui a entrada ela é muito maior ela é muito maior e é linda mais velas aqui alguns artefatos alguns artefatos um pequeno presépio e aqui a família real belga aqui a família real belga as fotos dele casamento e aí chegamos aqui na galeria Royal São Rubens nossa minha planta já tá ótima tem outro ponto quer nem reparar tem um bocado de coisa pra visitar deixa eu ver uma aqui ela é tão bonita por dentro e ontem quando eu tava vendo vindo com o meu guia ele me explicou que esse espaço aqui eram várias casas os moradores foram retirados não foram colocados em nenhum outro local e vários deles se suicidaram e enfim foi um local que segundo ele foi construído meio que assim aqui tem um Leones que é um chocolate belga bem famoso aqui mais essa loja de chocolate tá com fila aqui foi o que o meu guia sugeriu a Mary's que dizem que essa Mary começou a enfim fazer chocolate essas coisas quando era uma atividade só pra homens e ela começou a fazer o pessoal não entendia não aceitava e os chocolates são bem carinhos fazem que é muito gostoso o pessoal local gosta segundo dia são 4 caixas 60 euros e você recebe uma negraça olha aqui La Belgique Gourmaine tá bem cheio aí por dentro ai tem uma cara boa e agora a gente tá saindo de perto da galeria porque os restaurantes são bem caros ao redor então a gente vai procurar algum outro local um pouco mais afastado que deve ser mais barato chegando aqui no Papi Burger vamos ver como é que é foi de categoria foi de categoria uma cerveja chocolate waffles o que mais essa batatinha é maravilhosa essa batata tá muito boa mas tu não comecei um chocolate olha aqui ó bagatela de 33 euros por esse pedaço de câncer hummm essa batata tá uma delícia hummm o maranhão vou morrer mais cedo mas valeu a pena ó passando não vai dar pra ir Lírio de Lírio ó a gente tá indo agora no Atomio e a gente vai pegar o metrô não descendo ó dois e sessenta só aí tá olha aqui os tickets estão aqui o seu o seu vamos e vamos abrir bem bonito o metrô mesmo ó ó chegou vamos embora moderninho mas apertado hein olha o metrôzinho vai pra superfície tá dando pra ver atrás das armas enfim vamos andando até lá lá do centro mesmo deu pra cá deu uns 40 minutos mas foi muita parada mas a gente finalmente chegou olha ele tá bem na nossa frente bem grandão Atomio o Atom gigante o sol já se pôno olha dá pra subir desse cara olha o tamanho desse aqui é muito grande o Atom gigante enorme muito massa também tá muito grande as fotos aqui de perto não tão ficando boas o pessoal tá tirando tudo de lá que acho que é pra poder pegar a escultura toda eu vou mandar até ali pra ver se a gente pega um ángulo melhor pronto aqui também pareceu melhor que aí aparece ele inteiro tem um povo aqui tirando foto bom não tá dando pra ver direito mas acenderam as luzes das partes do Atom de uma das outras pode ligar olha a Mariana disse que é 17 euros pra subir não 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 quero confesso eu já vou passar já tá bonito vendo aqui nas partes ó na partida pelo elevador depois tem que subir escadas quantidade de degraus aqui dentro é onde compro os tickets que eu não vou comprar olha olha indo embora é da pra ver as luzes melhor e agora a gente tá voltando pro hotel vamos jantar e é o último dia do ano então feliz ano novo pra todo mundo foi um ano massa mais uma vez viajando então 3 5 4 3 2 1 assim se vão 17 euros saio aqui por baixo e essa vista aqui eu acho que é muito divertido vamos lá nossas bolsas ainda não estão aqui dá tchau pra ele Jânia tchau olha aqui que coisa linda caramba bonito né tchau tchau